Estão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! Olha o que esses tontos vão fazer! Fica olhando! Só eles acharam que era certo! Olha lá! Os quatro bateram as costas! Ai, que dor! É muita estupidez pra quatro caras juntos! Parabéns! É bem, moleque! Mano, meu! É muito tonto! Será que não teve umzinho que falou que não vai dar certo? Nem que tá filmando! Olha lá! Nem que tá filmando! Esse é o que eu queria! Olha lá! Essa foi boa demais! Olha aí, rapaz! Muito bom! Tô até com sede! É muito hipoteiro, hein? Boa, boa, boa! Seu serruera! Seu jureiudo! Seu jureiudo! Quanto tinha barra, piloto? Três metros e pouquinho! Olha aí! Que beleza! Todo mundo chegando! Muito bom! Lá vai, ó! Cê é louco! Olha o que vai acontecer com esse cara agora! Olha agora, olha agora, olha agora! Putz! Ele caiu, velho! Olha lá a bicicleta! Mano, olha a sorte que ele deu de ter árvore ali! Planta! Ele não caiu no ponto mais íngreme, né? Ah, é! Ficou com a bundinha raladinha! Ficou! Ficou! Cê tá de brincadeira! Se cair aí, já era, ó! Já era! Mandar um beijo pra minha sobrinha Milene! Fez 18 anos ontem a Milene! Beijo pra minha sobrinha! Mano! Posso falar? Ele entrou naquele riozinho! E tinha uma lama ali deles, ó lá! Foi a lama! Quando ele bate no riozinho, ele capota lá, ó! É mesmo! Não é isso? Ele podia! Carlos Rafael de Cristo, onde ele é? Garuva, Santa Catarina! Opa, valeu, valeu, rapaziada! O capote feio, meu! Do nada, hein? O Daír Silva, da onde é, negão? Consegue ler, não? Catolé do Rocha! Paraíba! Ô, valeu, rapaz! Nois! Thaís Anon! Olha o que ele vai fazer! Cê apura! Ai! É verdade ou é mentira? É verdade! Ele é muito grande! Thaís Anon! Olha lá, um beijão para você já apurar! Thaís Anon! Thaís Anon! Thaís Anon! Todo mundo ligado! Nossa! Cucuruto, mano! E foto! Quero ver foto da galera! Eu também quero ver foto da galera! Esse cara deve ser jogador de basquete! Ele é muito grande! Nossa! Aí chegou! 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 É muito simples! É só você tirar uma foto, assistir o Perrengue na Band e marcar a gente no stories, arroba Perrengue na Band! Muito bom! Não foi nada não! Bateu de levinho! Só de levinho! O programa da família brasileira é um perrengue! Tinta-fezal! 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 Muito bom! Chega aí! Vai Corinthians! Olha o que vai acontecer! Nossa! Rapaz, isso é muito azar na vida! É muito azar! Eu já vi esse vídeo! Olha aí! Olha! Só você que tá em casa, só olha! Putz! Caiu a tinta inteira! Encaixou na grade ali ainda! Não, e lembrando que é tinta coral que é boa! Não sai nem a pau! Não sai nem a pau! Tinta coral não sai nem a pau! Que merda o cara fez, meu! Olha o que ele fez, cara! É muita zica! Caraca! Ó! Ele entrou! Falou com o cara ali, o segurança ali, o porteiro ali! Falou com o Sidney ali! Ah! Fechou! Aí olha o que aconteceu! É que essa lata é pesada! Aí ele falou, Demilto! Olha lá! Pá! Caiu! Ela encaixou certinho, saiu a tampa! Parece o Rafa Frito esse cara! Eu quero ver o Demilto limpar isso aí! Tu vai limpar nada! Pega um rolinho e pinta o portão! É, pinta tudo de branco, já que é a tinta mesmo! Se for o burilo, passa um rodinho! Nossa! Olha! A outra latinha salvou! Olha a latinha! Salvou a latinha! Salvou e o... Vai ver a sal do rodapé! Se fosse o Juan, já tinha limpado! Dezoito litros de tinta! E nem te limpar nunca! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... O síndico vai mandar multa por todo o departamento! Vai! 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 Vai mandar! Vai! Tá no zap! Tá no zap! Tá no zap! Nunca desista dos seus sonhos! Olha o cara! Ele conseguiu, ó! Olha lá! Conseguiu fazer tudo direitinho! Até que... O cachorro veio e mordeu ele! O sonho é do... O sonho é do cachorro, então! O skate é do cachorro! Olha lá! Ele é rápido! O cachorro viu ele! O cachorro sai correndo atrás dele! Aí ele passou! Você viu o cachorro? Olha lá, é! Olha lá! Aí ele foi atrás! Deu uma voltada bem no tornozinho! Esse cachorro é do bom, hein! Mano! Espetacular isso! Alcançou na corrida e acertou certinho! Não! 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 Não fala assim! Tá no zap! Tá no zap! Se tá no zap, a gente mostra pra você! Segue o zap! Vamos seguindo aí! William, lá da Dega de Juqueir! Um grande abraço! Tá vendo a gente dele! Olha esse cobra! Pega! Pega! Pega essa cobra! Pega, mano! Pega! Pega a cobra! Você é bom de pegar! Pô! Pega! Era uma palha de coqueiro! Deu meu! Extra! Treze pessoas enganadas! É! Descadinha brincadeira! Parecia uma cobra! Parecia! Nossa senhora, tá reverberando! Vamo lá! Ele fingiu que era uma cobra! Que parecia! E os tontos aqui, dois amigos tontos meus, caíram! Que coincidência! Meus amigos tontos também! O meu também! E se passar um em casa também! Olha lá! Que toz! Se confiar um lá em ele! O em casa tá bravo! Perdeu hoje? Valeu William! Lá da Dega de Juquei, grande abraço, mano. Dega de Juquei é boa. Gente, todo mundo mandando mensagem. Pinguim, a Amanda tá com ele. Valeu, Pinguim. Mentiroso. Mentiroso. Todo mundo chegando pra assistir o perrengue. É muita mensagem. Todo mundo ligado no perrengue. Vamos ver. Câmera de segurança, a flaga porta-mala sendo destruído no lava-rápido. É um carro caro. E aí ele foi lavar. E abriu. Eu não sei por que cargas d'água abriu o porta-malas. E o escovão desceu. E o escovão desceu. Certo. Aí o porta-mala tava... Aberto. Aberto. E olha, e o lava-rápido continua. Aí voltou. Voltou. E o carro com o porta-mala aberto, gente. Nossa, vai subir. Olha a máquina subindo. Vai subir. Olha ali o porta-malas. Olha lá, olha lá. A tampa do porta-malas, ó. Olha isso. Nossa. Olha o que vai acontecer. Carro caro. Bem caro. Bem caro. O importante é que não machucou ninguém. Não machucou ninguém. Isso vai custar. Sabe quanto vai custar essa tampa? Custa mais que eu não quero esponja de lavar o carro. Tá de brincadeira, pô. Mano do céu. Tá preocupado com o... Não machucou ninguém. Tem um SUS do lado. Durei a tampa. Olha, mano. Olha o prejuízo que deu pra surrar esse carro. Mano do céu. Se tiver surrar, ainda vai salvar. Vai salvar. Mas olha o prejuízo que deu pra surrar. É. Seguro tem que ver, né? Mas seguro cobre. Se for surrar, cobre. Você tá de brincadeira. Tem um sim pra você na surrar. Muito bom. Vamos ver a próxima. Cuidado. Sim. Tem ladrão onde você menos espera. É mesmo? Tá cheio. Você vai ver. Deixa eu olhar aqui. Presta atenção. Os caras tão de trem. Tá a cabeça na fora. Olha que vai aparecer o ladrão. Olha, o cara filmando. Nossa. O ladrão veio do mato no meio do trem ali e pegou. Do trilho. E ele já tem o esquema de ficar assim. E ele comemora, ó. Meu Deus. Ele tava fazendo uma transmissão ao vivo. Ele comemora de posta, né? Não, tá transmitindo ao vivo o cara que tava filmando. Ele pegou, ó. Olha que ladrão safado. Deu um bote ali, né? E os caras ficam filmando porque é bonito e tal. Não sei o que. Ele já sabe. Por isso que eu falo. Bandido é folgado pra caramba. Cana pra ele. O Datena. Tá na bandida. De boa recuperação pro Datena, hein? Amanhã ele volta. Tô torcendo pra você, Datena. Já, já, tá aí. E aí? Bora bater o martelo? Pá, cara. Bora, Andrei. Já chegou aqui. Não consigo pagar mais no carrinho. Carrinho já é um carrinho mais velho. Não vai financiar. Acho que tá até meio ruimzinho de pneu. Tem que botar uns pneuzinhos por nada. O que eu consigo te pagar é aquele sete pila mesmo. Pois é, cara. Ele tá comprando. Mas então tá. Vamos bater o martelo. Sete mil? Sete mil. É teu carro. Valeu. Agora vê o que vai acontecer. Boa. Fala, seu Itamar. Boa tarde. Seu Itamar. Lembra aquele golzinho que o senhor me pediu? Aquele carrinho relíquio? Pois é, homem. Entrou agora de tarde aqui na loja. Quatro pneus, zero. Novo carro. Se eu não tô enganado, é o único dono. Se aí o senhor ainda tem interesse em um carrinho desse? Pois é, cara. Eu faço o mesmo valorzinho que eu peguei. Eu faço ele por 17 pila. Caramba. Leva aí de tarde, senhor. Então tá feito. Vou elevar o carro, senhor. Comprou por sete? Tá, já vou te mandar os dados da conta aí. Já vou elevar o carro. Enganou seu Itamar falando que pagou 17. Só é o mesmo. Só muda a vida. Só muda a vida. Ele poderia ter vendido por 17. Se a gente tivesse pardo, né? Não é? É só um na frente. Olha isso agora. O que é isso aí? Fica olhando. O cara tava salvando o cara. Tava mesmo? Já tava salvando. Ele foi melhorar e piorou tudo. O cara foi um acidente. Sentou em cima do cara. É pra ver se o cara tava vivo. Já tava ruim. É testo pra ver se tá vivo. Olha lá. Isso é massagem cardíaca ou não? É massagem cardíaca. Só falta a respiração boca a boca. É abdominal isso aí. Mano, e o cara é forte. O cara é grande. O cara é grande. Consertei que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. A gente ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. Piorou muito. Todo mundo chegando pro perrengue. Galera chegando aqui. Muito bom. Dá um play. Ele é bom, né? Luiz Amel, Luiz Amel. Você conhece a Márcia? Sim. Você mordeu ela? Não. Eles te gravaram mordendo ela. Merda. Vamos ter que te prender agora. Ele é muito bom esse cara. Ele é muito bom esse cara. Ele dubla jogo de futebol também os caras em campo. Muito bom. Socorro, né? Socorro. É brincadeira. Chega com a gente e avisa no grupo que o perrengue tá ao vivo na band. É isso aí. Faz igual a Duda. Onde você vai? Eu não vi. O que é isso, cara? É o Náufrago. Vixe, Maria. É o Náufrago. Será que ele vai pegar a bola? Você é maluco, é? Praero, é? Wilson! Olha lá. Vamos pegar o Wilson. Wilson. Olha lá. Olha, que cara maluco, meu. Só de olhar na tontura. Nicole, Caroline, Lilica. Jude aí. Valsar por Deus, irmão. Valsar por Deus. Beijão pra vocês. Quem mais aí? Perrengue na banda. É nóis. Vai, filha. É muito bom isso. É isso. Mentira. O Veloso que enviou lá dos donos da bola. Valeu, Veloso. Valeu, Veloso. Pelo que ele não tá vendo. Tá sem energia em casa. Ele não tá assistindo porque ele tá sem luz. Tá sem luz. Muita gente continua sem luz em São Paulo, tá? Exatamente. Só pra saber. O Veloso que mandou. Amanhã tem donos da bola. Isso é muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que coisa boa. Todo mundo ligado no perrengue. Um domingo especial aqui na banda. Não. Olha. Que isso. Olha. Daqui a pouco tem a pita final com o Neto. O Krap Neto. Já já tem a pita final, como o Denis falou. Ao vivo. Ao vivo. Ele, a Lívia, a Marília. Muito doido. Eles estavam no jogo do Fluminense ontem. O coração chegou a bater. Olha. Chegou a bater. Tá no zap. Se tá no zap, a gente mostra. Opa. Vamos ver. Dá um play. Amiga, sabe o que eu descobri ontem? Hã? Que na aula de Zumba eu perdi 300 calorias em uma horinha. Ah, isso não é nada. Eu ontem perdi 500 calorias em 5 segundos. Na aula de Zumba. Não, deixei meu hambúrguer cair no chão. Ah, faz sentido. Faz sentido. Gordura. 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 Amiga, sabe o que eu descobri ontem? O quê? Que na aula de Zumba eu perdi 300 calorias em uma horinha. Ah, isso não é nada. Eu ontem perdi 500 calorias em 5 segundos. Na aula de Zumba. Não, deixei meu hambúrguer cair no chão. E era x salada, peico ainda. Nossa. Com maionese à parte. Boa. Esse é o perrengue. Tem coisa a botar aqui. Já já vai ter brincadeira aqui, hein? Olha o que vem agora. Depois dessa é só trocar a cueca e vida que segue. É mesmo? É, simples assim. Vamos ver. Tá passando de moto na linha do trem. Ele parou! É só trocar a cueca. Mano. E trocar a moto também que acabou, né? A moto foi um favor. Foi um livramento. Olha lá, de novo. Ele vai com a moto. Ele percebeu que o trem vinha vindo. Percebeu, né? Ele não podia ter atravessado. Olha, velho. Tava parado. Quase morreu. Perdeu a moto. É uma besta quadrada. Ele vai ter que entrar no Viva a Sorte pra ver se ganha um carro novo agora. Por isso que a gente tem que acreditar que... Chegou a hora da gente brincar. Vamos jogar? Vamos. Vamos jogar. Lembra do seguinte, ó. Você que tá em casa sabe do segredo. O segredo é esse aqui, ó. As cores das garrafas. Essa é a sequência. A pessoa que vem aqui brincar com a gente leva 20 reais. Se fizer a sequência, tá na mão do Denis. Leva na hora, vintão. Na hora leva vintão, certo? Então essa é a sequência. Seu nome qual é? Mônica. Mônica. Tudo bem, Mônica? Então, por gentileza, comece a brincadeira. Vai, Mônica. Vai, Mônica. Atenção. Mônica, você jura que é isso? Então dá 20 reais pra ela, Denis Mota. Ah, Mônica safadinha. Ela mandou de primeira. Agora eu vou mexer. Você que tá em casa sabe o que eu vou fazer. Não vale arrumar, não vale que aguentar, viu? Vocês não podem falar, tá bom? Vamos lá. Pronto, agora é a hora. Seu nome qual é? Vitor. Vitor. Vitor, por gentileza, leva 20 reais pra casa. Atenção, Vitor. O Vitor. É isso? Ah, é isso, Vitor. É isso. Pode sair fora. Não sai em cima, não ganhou nada. Vaza, vaza. Pode aceitar. Seu nome? Pode aceitar. Como? Alessandra. Alessandra. Pode levar 20 reais, Alessandra. Faz aí. Você que tá em casa sabe como é que tá aqui. Vamos ver. Alessandra mexeu. Olha. Olha, Alessandra. Olha, olha. Você ganhou. Nada, Alessandra. Vaza, Alessandra. Vamos ver mais uma. Seu nome qual é? Isa. Como? Isa. 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 Isa, deixa eu te falar. A gente fez isso, era 3.4 da tarde. Olha. Já era tudo isso. Já era 3,40. Aí montamos. Você pode levar 20 reais agora. Agora. Vai lá, Isa. Vai lá. Vai. Isa. Isa. Vai. Isa. Vai. Tem certeza? Isa. Você levou 20 reais, Isa. Ganhou 20 reais. Muito bom. Angelão, vai você. Vamos recheque. Fuda você. Fuda lá. Vou recheque. Atenção. Mudou. Não, deu pra ver, né? Não, não. Não dá nada pra te... Não dá, irmão. Não dá pra pedir nada pra ninguém. Você tenta ajudar. Você tenta ajudar o cara, mas ele não vai. Agora não tomou. Agora mudou. Agora mudou tudo. Pronto. Ninguém percebeu. Seu nome? Jacilda. Não tô ouvindo. Seu nome? Quem é tu? Jacilda. Jacilda? Jacilda. É com J? Dona Jaci. Então, onde é que vem Jacilda? Dona Jacilda. 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 Dona Jacilda, por gentileza, pode levar 20 reais. Vai. Atenção. Dona Jacilda. Aê. Errou. Aê. Senta lá, Dona Jacilda. Seu nome como é? Luciano. Você tá me vendo que você é palmeirense, não? Não. Ah, moleque. Então pode ir embora, se não é nada. Mentira. Faz a brincadeira aí. Vamos lá. Pode virar. As cores já estão aqui. Você que tá em casa sabe. Muito. Rapaz do céu. É isso? Olha. Rapaz, errou. Senta lá. Sai, 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 sai. Vaza, vaza. Próximo. Já estamos com 3.5 subindo. Vai, vamos lá. Andresa. Seu nome? Andresa. 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 O gente pode levar 20 contos. Andresa, você tem certeza? Não, pode olhar pro lado. Vai, Andresa, vai. Vai, Andresa. Pra hoje, Andresa. É hoje, Andresa. O Ângelo é fiscal na plateia. Muito bom, Andresa. Perfeito. E agora errou. Perdeu. Mentira. Ganhou. Ganhou nada. Se manda. Vai, Andresa. Vaza, vaza. Eu não sei também. Eu já acredito. Vamos rapidinho, pra dar tempo, o seu nome como é? Silmara. É a professora Silmara. Professora Silmara. Vale valente. Vale 20 conto. Vamos lá, meu irmão. Pede um aumento pro governador. Vai lá, você. Vai lá. Vamos lá. Atenção. Ela pode faturar. Ela vai faturar. Mano, essa professora é demais. Dá 20 reais pra ela. Que aí? Você é demais. Você é demais. A última. Rapidinho, vem cá. Mexe aí, Tatola. Rapidão. Mexe aqui. Vou mexer aqui. Peraí que eles vão embaralhar. Vou embaralhar aqui com esse daqui, daqui. Esse daqui, daqui. Fechado? Vai. Você pode levar 20 reais. É seu nome? Vitória. Vitória. Vai, Vitória. Tá com a mão. Mexe aí. E aí? A Vitória... Errou! Deixa eu falar, Vitória. Não dá mais tempo. Obrigado, Vitória. Amanhã, 10 da noite, a gente tá de volta aqui na Band. Tá certo? Tem o perrengue do dia, de segunda a sexta-feira, às 10 da noite. Agora vem o craque neto. A Lívia Neboluceno. Também vem a Marília Ruiz. Ele sempre tem convidado. E o Ricardinho também vai participar. Vai participar de nada. É isso. Um abraço pra você. Boa semana. E a gente se vê. Tá certo? Aqui em cima. Cadê a grua? Lá? Vem, Denis. Vem, Angela. Um abraço pra todo mundo. Tchau, Alessandro Scarteira. Gente boa demais. Vem, Neto!